Eu vou contar pra todos a história de um rapaz Que tinha há muito tempo a fama de ser mau Seu nome era temido, sabia tirar bem Seu gênio violento jamais gostou de alguém E ninguém jamais viveu pra dizer Que o contrariou sem depois morrer Nos duelos nem piscava no gatilho Ele era o tal, todos que o desafiavam tinham seu final Mas eis que numa tarde alguém apareceu Com ele quis lutar e o mundo até tremeu Marcaram numa esquina antes do pôr do sol E todos já sabiam que um ia morrer Nesse dia, porém, o homem mal tremeu Logo entrou num bar e no bar bebeu Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação Mas somente ele sabia qual era a razão Chegando então a hora do outro encontrar Chegando na esquina parou para olhar O outro estava firme com a arma na mão Fazia grande alarde fazendo sensação O homem mal então quis logo matar E no vale então quis logo atirar E depois de um tiroteio Todo mundo estremeceu Quando um grito se ouviu O homem mal morreu Essa é a história de um homem mal Tchau! 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 Obrigado.